Sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês Porque é muito importante que vocês deixem muito like aqui embaixo, sério E se inscrevam aqui no canal, beleza? Pra série continuar Vocês querem mais escola ninja aqui no canal? Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos seus Porque esse vídeo tá muito épico, sério, galerinha, muito épico mesmo E, meu, eu tava pensando em amanhã, galerinha Fazer um vídeo mostrando o meu modpack novo aqui pra vocês O que vocês querem? Comentem, um, se vocês querem que eu faça vídeo trazendo um modpack novo Ou dois, se vocês não querem, beleza? Que daí eu posso fazer um videozinho mostrando pra vocês as coisas novas que tem aqui no modpack Belezinha, galera? E, bom, meu, deixem o like, sério É muito importante você deixar o like, galera Porque se você não deixar o like, o YouTube entende que você não quer mais receber meus vídeos É assim você acaba perdendo as séries do canal, tá ligado? Todo dia temos três vídeos no canal, velho Todos os dias temos três vídeos no canal O primeiro sai entre as seis, entre as sete, mais ou menos, tá ligado? O segundo sai entre as oito, oito e pouquinho E o terceiro às nove, galera E o vídeo das nove hoje é o nascimento do filho do Saruto, galera Sim, hoje vai aparecer ele Mano, tá muito épico o vídeo, sério Então, se vocês querem ver esse vídeo ainda hoje, ó Ainda hoje aqui no canal Vamos chegar nesse vídeo aqui a três mil likes em uma hora, beleza? Que se chegar, eu vou liberar hoje o vídeo do nascimento do filho do Saruto, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Manda pro seu amigo, pra sua amiga Pra todo mundo, pra gente fazer essa meta Demorou, galera? Então é isso aí Fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal Pode ter demorado tudo que demorou Só que agora o plano do meu pai está seguindo exatamente como ele queria Ah, é muito tempo atrás Quando ele foi derrotado na Guerra Ninja Eu já tenho metade das bestas de caudas Em breve eu vou ter as nove E aí assim Eu vou poder Fazer a grande jube E conseguir fazer o grande plano da lua Onde todos os ninjas vão viver em um sonho Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Eu só queria saber Se aquele jutsu O Edutensei deu certo Será que finalmente o meu pai voltou à vida? Será que finalmente Ele conseguiu Será que os ninjas de Konoha Pegaram ele? O que será que aconteceu? Eu queria poder ir lá na Vila da Folha Saber o que aconteceu com ele Mas eu não posso Porque se eu for lá Eles vão acabar me capturando E aí assim Eu não vou conseguir realizar o plano dele Ah, isso me dá uma agonia Uma agonia Uma agonia Que droga! Mas tá Tudo bem Tudo bem Isso é o de menos agora O importante é que eu consegui já Você Kyuubi Você Izobo Olha isso Olha isso E foi tão simples Tão simples Tão simples Ai, ai Agora você Son Goku E agora Você Mata a Tabe Em breve Em breve Eu vou ter as nove Besas de Calda E eu vou conseguir fazer o Chakara da Jube Tá, mas agora eu preciso continuar o meu plano Eu sei que elas não vão conseguir sair daqui Porque elas estão em um Genjutsu muito poderoso E eu sei que elas não vão conseguir escapar daqui Agora eu preciso ir atrás das outras Tá, tudo bem Se eu não me engano O Chukaku tá na Vila da Areia Então eu tenho que ir lá Consegui capturar ele Tá, deixa eu ir pra lá então Ai Esse caminho até a Vila da Areia é muito grande Meu Deus do céu Isso que eu nem cheguei no deserto ainda Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou parar pra descansar um pouco Ai, meu Deus do céu Viu É muito complicado O que? É uma unidade de ninjas ali Eu não posso deixar eles me verem Se eles me verem Eles vão conseguir me capturar Ai, que droga Que droga Achem aquele garoto Ele tem informação demais Achem ele agora Eles estão atrás de mim Eles estão atrás de mim Eles estão atrás de mim Eu vou ter que enfrentar eles Eu não posso simplesmente ignorar eles por aqui Eu vou ter que ir pra cima deles de qualquer custo Ai, meu Deus do céu Eu só espero que isso dê certo Eu preciso derrotar eles Tá, tudo bem Ei, vocês estão me procurando? Venham me pegar então Vamos gente, vamos gente Vamos gente Ah, vocês nunca vão me pegar com vida Eu não posso perder pra vocês Eu não posso perder pra vocês Agora Eles são muitos Eles são muitos Eles são muitos Mas eu preciso derrotar vocês A qualquer custo Tomem Meu Deus Quantos Quantos Nossa Senhora Eu nunca imaginei que a Vila da Folha Mandaria tantos ninjas atrás de mim Ai, só porque eu fiz isso na Vila Porque Eu fui tão descuidoso Descuidoso com meu plano Que droga Tá Eu consegui derrotar um já Só que eles são muitos Eles são muitos Ah Juntos bola de fogo Juntos bola de fogo Juntos bola de fogo Ai, meu Deus do céu Eles são muitos Eles são muitos Eu não vou conseguir assim Eu não vou conseguir assim Eu vou precisar ativar uma coisa Eu vou precisar ativar agora Sharingan Agora vocês não são tão durões, né Agora vocês não são tão durões Depois que eu ativei o Sharingan, né Venham até mim Eu quero ver se vocês são Paro para mim Juntos bola de fogo O que? Meu chakra O meu chakra já não tá correspondendo como antes Eu preciso ir para cima de vocês A qualquer custo Azenha Vocês são muito poderosos Vocês são muito fortes mesmo Não é à toa que vocês São da Vila da Folha, né Juntos da Vila da Folha Mas vamos ver se vocês Conseguem fazer isso Pronto Ai, não Não consegui desviar deles Eu tô ficando fraco Eu tô ficando fraco Eu não vou conseguir derrotar todos eles de uma vez Eu vou precisar Ativar uma coisa Não, mas eu não posso fazer isso Se eu ativar isso agora Se eu ativar isso agora Nosso plano vai tudo pro água abaixo Tudo que eu sempre sonhei Tudo que eu sempre sonhei Do plano da lua Vai jogar pro água abaixo Eu acho que eu prefiro ser capturado E depois conseguir fugir Mas eu não vou conseguir Eu não vou conseguir derrotar todos Eu vou usar todo o meu poder Minha cabeça Ai O que que aconteceu? Cadê os ninjas? Eu fui Eu fui capturado Ai meu Deus do céu Não, 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 não Não, não, eu falhei Eu falhei no plano Eu falhei no plano Não, que droga E agora? Mas pelo menos Eles não pegaram nada de mim Eles não confiscaram nada Eles simplesmente me prenderam aqui Isso é bom Isso é uma coisa boa Eu acho que eu consigo sair daqui Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Ai Eu não vou conseguir sair daqui Não vai ser tão simples Como eu imaginei Que droga O que que aconteceu? Eu acho que eu gastei muito poder Naquela batalha Eu acho que eu gastei muito chakra Eles eram muitos Eles eram muitos mesmo Tá Alguém me tira daqui Alguém Ninguém vai me ouvir agora Que droga Eu acho que eu falhei no meu plano Eu falhei no plano do meu pai Eu só tenho uma Uma Um motivo Uma Uma pequena chance de sair daqui É se o meu pai tiver Tiver acolhado daquele é do Tensei Se ele tiver acolhado E conseguindo fugir Eu consigo sair daqui Senão eu nunca vou conseguir sair daqui Eu vou acabar Ficando por aqui mesmo Mas pera Eu tô Eu tô Eu tô no vale do fim Aquilo ali É uma estátua Do meu pai O Tia Madara Ele Eles me prenderam aqui de propósito Por algum motivo Tudo bem Eu não posso deixar as emoções me levarem agora Eu preciso ser forte Eu preciso ser forte Eu preciso ser forte Eu prometo Eu prometo pra você papai Que eu vou conseguir Eu vou conseguir realizar o seu plano O seu plano da lua vai ser feito Nem que seja a última coisa que eu faça aqui nesse mundo Eu vou conseguir realizar esse plano Eu vou conseguir realizar esse plano Eu só preciso agora descobrir uma maneira de sair desse lugar Porque uma hora ou outra algum ninja vai vir falar comigo E nessa hora eu tenho que estar com o plano arquiteto certinho na minha cabeça Senão eu nunca vou conseguir sair daqui Mas eu prometo pra você papai Que eu vou conseguir realizar esse seu plano O Tupi Homem Infinito vai ser realizado E todos eles vão sentir O poder de um verdadeiro Uchiha Todos eles vão sentir o verdadeiro poder Do Sharingan Hahahaha 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 Hahahaha